Vocês estão vendo aí em cima escrito doodle art, vou aumentar um pouquinho aqui, eu estou olhando para o lado aqui gente, porque eu tenho que gerenciar minhas janelas aqui, então eu vou olhando para ver o que exatamente vocês estão vendo, então quando eu olhar para o lado eu estou olhando para a tela, para os comentários de vocês, quando eu olhar para cá eu estou olhando para vocês, estou conversando com vocês e quando eu olhar para baixo eu estou olhando para o meu computador aqui, beleza? É o seguinte, deixa eu arrumar as luzes aqui que está bem estourado esse negócio aí, melhorou, é assim que funciona ao vivo, vamos falar um pouco disso, me falem aí quem estiver chegando, a Graciela chegou, o Eduardo também, o Jonathan também, quem estiver chegando já sabe o que tem que fazer, clica no aviãozinho de papel, vou clicar também, vou compartilhar também, então vamos clicar, deixa eu pôr até pelo celular aqui também, deixa eu compartilhar aqui junto com vocês, vamos junto, clica aí no aviãozinho de papel e manda para pelo menos umas 8 pessoas, vou mandar aqui, deixa eu achar aqui, só quem aparecer na tela, 1, 2, 3, 4, 7, 8 pessoas, mandei para 8 pessoas, mandem também, vamos começar esse negócio, hoje voltou as aulas, volta as aulas hoje, cheguei há pouco tempo com as meninas aqui, elas estão eufóricas contando o que aconteceu, a mais velha Isabela não queria muito voltar para a escola não, mas voltou felizassa, está, meu, se divertindo muito, e a Manu também, então, curtiram pra caramba o primeiro dia, estão contando tudo, mas, estaremos aqui para poder dar essa aula para vocês, e assim, é legal para as crianças também, quem estiver com as crianças aí, pode trazer, tragam as crianças para a sala, vai ser importante trazer isso para elas, porque isso vai ajudar, inclusive, na volta às aulas aí, para elas conseguirem estudar melhor, eu uso muito desenho como ferramenta de, para estudo, né, não vou dar um spoiler agora aqui, mas tem novidades para a próxima semana, eu vou contar para vocês exatamente sobre isso, sobre o desenho como ferramenta de aprendizagem, mas enfim, hoje vamos falar de uma partezinha, que é justamente os doodles, doodle art, vou mostrar aqui como é que esse doodle art funciona, é o seguinte, doodle art é uma técnica de desenho que ela tem como característica, assim, desenhos muito simples, né, desenhos que são muito tranquilos de fazer, muito despretensiosos, sabe, desenhos que não tem muita pretensão de ficar perfeito, de ter detalhes, o que esses desenhos precisam mostrar é uma história, esses desenhos precisam contar uma história, esses desenhos precisam representar alguma coisa, então quando a gente vê aqueles desenhos bem simples, que parecem ícones, assim, que não são desenhos muito detalhados, a gente pode definir como o doodle, não tem um estilo muito definido, tem desenhos que são com o traço um pouco mais tremidinho, assim, tem outros que tem o traço mais perfeitinho e tal, mas a grande sacada é que os desenhos sejam simples e fáceis de identificar, por isso que didaticamente funciona tanto, né, quando a gente está falando de desenhos ou de histórias ou de ensino didático, o doodle ele ajuda muito porque ele é muito simples, ele é fácil de identificar, então se a gente vai desenhar, deixa eu apagar aqui, se a gente vai desenhar, por exemplo, uma, sei lá, uma garrafa, né, a gente não precisa desenhar uma garrafa perfeita, só o fato da gente representar uma garrafa pelas formas, já dá a entender que a gente tem uma garrafa aqui, então esse é um estilo doodle de desenhar, é muito importante, nesse tipo de estilo, a gente treinar a percepção, percepção das crianças, ela fica muito aguçada quando a gente está lidando com esse tipo de desenho, por quê? Porque a gente precisa, antes de colocar no papel, a gente precisa identificar as principais características daquilo que a gente vai desenhar, então a garrafa a gente tem que identificar as formas, a gente tem que identificar os elementos, né, e tudo isso, quando a gente traz para o universo dos doodles, a gente tem que mostrar de uma maneira muito, muito particular, e de uma maneira muito objetiva, porque quem bateu o olho aqui, tem que saber que isso aqui é uma garrafa, né, então isso aqui são coisas importantes de serem ditas. Qual que é uma outra característica do doodle? É que os desenhos podem se transformar em personagens fofinhos, por exemplo, né, Então, doodle, a gente pode pegar essa garrafa aqui e colocar olhinho nela, cadê? Vamos tocar a cor branca aqui, gente. Aê! A gente pode colocar aqui, ó, olhinho e boquinha. Já fica um desenho mais fofinho, né, então tudo que a gente fizer no estilo doodle, a gente pode transformar em personagens para poder representar de uma maneira mais divertida, porque, na verdade, essa é a ideia, então são coisas divertidas. A gente vai fazer alguns exercícios aqui de poder desenhar qualquer coisa, vamos imaginar um lápis aqui, ó, como é que eu faria um lápis no estilo doodle? Então, qual que é o formato do lápis? O lápis, ele tem um formato retangular, triangular em cima, com a pontinha, certo? Isso aqui é um lápis. Como é que eu transformo isso em um desenho divertido? Como é que eu transformo um lápis em algo divertido? Então, eu vou fazer o triângulo em cima e eu já começo a distorcer, ó. Olha o triângulo aqui em cima como é que ficou, certo? Olha o retângulo embaixo como é que eu faço também. Olha como eu distorci as formas, tá vendo? Aí aqui, ao invés de eu fazer essa divisão desse jeito, eu vou pensar no lápis apontadinho. Tá vendo como é interessante quando a gente presta atenção nos elementos e naquilo que a gente vai desenhar? Então, assim, ah, o lápis poderia ser assim com o traço aqui, ó? Poderia. Cadê o lápis? Aqui, ó. Ele poderia ter o traço assim? Poderia. Mas não seria melhor se ele tivesse meio assim como se fosse apontado? Teria mais cara de lápis. Tá vendo? Então, é isso. Foram poucos traços, poucas formas que eu transformei em um lápis todo estilizado, num estilo mais legal e que não vá perder as características dos lápis. Olha lá. Aí eu faço um rostinho aqui, se eu quiser, para transformar ele num personagenzinho. Então, isso serve para qualquer coisa. O mais importante é a gente olhar para o objeto, para o elemento, para aquilo que a gente quer desenhar. Prestar atenção nos detalhes, né? Prestar atenção nas características, não é nem nos detalhes, mas prestar atenção nas características daquele elemento. E aí, sim, a gente transforma aquele elemento num desenho. Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Deixa eu trazer esses daqui para o lado. Se a gente estiver chegando aí, gente, fala um oi aí, coloca de onde vocês são. Olha a galera aí, ó. Ponoaudiologia Denise, consegui descobrir o nome. Tavernese, é isso? Felipe também, Ana Cláudia. Muito bom, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos fazer uma caneca, por exemplo. Então, como é uma caneca de verdade? Eu sempre gosto de pensar assim, né? Primeiro, eu vejo, e eu sempre falo aqui nas lives, nos métodos, na minha metodologia de ensino, eu transformo tudo em figuras geométricas. Eu falo para as crianças transformarem tudo em figuras geométricas. E aí, por exemplo, quando a gente olha para uma caneca, como é que eu imagino uma caneca, né? Eu imagino ela como um retângulo. Isso aqui é o que eu estou vendo na minha cabeça, tá? Eu estou desenhando aqui exatamente como eu penso. Então, eu vejo um retângulo, e aí eu vejo uma alça aqui, ó. Não é isso? Isso aqui é uma caneca. Beleza? Aí, óbvio, em cima a gente pode fazer um circulozinho assim, deixar mais circular aqui. Aqui embaixo eu dou uma arredondada também, ó. Dou uma arredondada e apago aqui. Ó lá. Eu tenho aqui uma caneca. O desenho mais fiel de uma caneca. Beleza? Ok, agora eu quero transformar isso aqui num doodle. Isso aqui já é uma doodle art. Por quê? Porque está desenhada uma caneca. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma caneca. Só que ela não está estilizada, né? Ela não está... Lá nos Estados Unidos a gente chama de cute style, que é o estilo fofinho, né? Não está no cute style. Então, eu tenho que pegar essas formas aqui e distorcer um pouquinho elas para poder ficar mais divertido. Simples assim. Então, ó. Eu vou fazer o meu oval aqui da caneca. Aí eu vou pegar essa parte que seria um retângulo. E eu vou dar uma arredondadinha nela aqui também, ó. Aí eu vou pegar essa alça aqui, que está bem quadradinha. E vou fazer ela mais arredondada. Ó, já tem uma caneca diferente. Uma caneca mais estilizada. E eu não mudei a quantidade de traços. Eu não acrescentei mais detalhes. Não fiz nada de diferente. Eu só mudei as características. Eu vou repetir isso aqui algumas vezes para poder ficar mais enraizado na mente mesmo. E aí depois, óbvio, posso pôr um rostinho aqui. Bonitinho da nossa caneca. Ó que bonitinho que ficou, ó. Uma canequinha feliz. Aí eu faço uma sombrinha. Mas está vendo que eu não fujo das características de um desenho simples. O principal aqui é que seja um desenho simples de fazer. E todo ele vem de figuras geométricas muito simples. Tem mais gente chegando aí, ó. A Nair de Fortaleza chegou. Bárbara também. Caneca do Legolas, é verdade, com as da orelha, né? Pode fazer duas alças aqui também. Ai meu Deus, vamos lá. O que eu quero dizer é que a gente pode fazer isso com qualquer objeto, com qualquer elemento, com qualquer coisa. Aonde que isso entra? Vou mostrar em duas ocasiões aqui, que isso aqui pode entrar e fica muito legal. A primeira delas é uma obra de arte mesmo. Num desenho feito todo em Dudas. Porque aqui a gente está vendo elementos individuais, certo? Então a gente pode usar eles todos juntos para contar uma história. Eu vou mostrar aqui um exemplo disso. Ou a gente pode, por exemplo, usar nos mapas mentais para estudar. Que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Como eu falei, as aulas estão voltando agora. E a gente já começou freneticamente aqui com as meninas a treinar mapas mentais. Divertidos, sempre divertidos. Para nem ter cara de que está estudando. Só que elas vão estudar muito com mapas mentais. Eu ensino isso há muito tempo. E o resultado é sensacional. Então elas vão usar esses Dudas. Para quê? Para poder transformar aquilo que elas têm na cabeça. Ou transformar uma informação que elas colocaram no mapa mental. Em uma imagem. Vamos imaginar que está fazendo um mapa mental sobre artesanato. Ou sei lá. Porcelana, barro, enfim. Então ela vai ter aqui o tema central. Que é a porcelana. Porcelana. Certo? Aí ela vai ter uma ramificação aqui. Que vai ser canecas. Certo? E aí ela vai fazer o desenho de uma caneca. Para ela associar mentalmente. Isso funciona demais, gente. Vocês não têm noção. Olha que legal. Peguei já com a live andando. Qual o tema de hoje? Ah, Tavernese está falando. O tema de hoje é Doodle Art. Estou mostrando como desenhar Doodles. E como eu estou falando agora, Doodles para contar história. Para fazer desenhos bem feitos em Doodle. O Doodle está muito relacionado com lettering, por exemplo. Então fica bem legal para transformar. Para fazer cartões. Para fazer em convites. Enfim, mas também eu uso muito, como eu estou mostrando agora, para estudo. Para ajudar as crianças a estudarem melhor. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que precisa de um desenho perfeito. Para poder criar uma imagem na mente. Ou então memorizar aquilo. E na verdade não. A gente só precisa entender o que é. Tem que bater o olho aqui e saber isso aqui é uma caneca. Tem que bater o olho aqui e saber que isso aqui é um lápis. Quando isso acontece, a gente associa na hora. A gente vai lembrar. E claro, a gente pode pintar. Isso aqui vai ficar colorido. Vai ficar divertido. A gente vai colocar cores. E tudo isso, quando a gente precisar dessa informação. O cérebro vai encontrar ela de uma maneira mais fácil. Por quê? Porque a gente está associando. A gente consegue associar mais rápido. Olha que legal. Então a gente imagina você fazer um mapa mental. Que vai ter a caneca aqui. O que é de porcelana vai ser amarelo. O que é de barro vai ser marrom. O que é de plástico vai ser azul. Estou viajando aqui no tema, tá? Mas é só para vocês entenderem. Que isso para o cérebro da criança. Meu, é fantástico. E eu falo assim. Porque eu tenho os alunos que testaram isso. E usam isso. E cara, eu tenho só elogios de pais, professores. É isso aqui em casa, né? Eu aplico aqui com as duas aqui em casa. E elas tiveram resultados absurdos, assim. Questões de notas melhores. Questão de entendimento da matéria. Não é nem falar de nota. Mas de entendimento da matéria. De perguntar outras coisas. A gente... A gente... Eu ensino a bíblia para elas dessa maneira. Que sabe? Com essas associações. Eu vou falar um dia só sobre isso. Mas só para vocês entenderem. Que o estilo que eu mais uso para explicações. É o estilo doodle. Porque ele é muito didático. Ele é muito fácil de ser reproduzido. Ele não requer uma habilidade extraordinária de desenho. E ele treina muito, muito, muito a percepção. Percepção e criatividade são exploradas absurdamente. Quando a gente está falando de doodle art. E é bem legal usar esse recurso. Para poder trazer as crianças para perto. Sabe? Porque tem isso também, né? Às vezes a criança olha um desenho espetacular. Ela olha um desenho muito bem feito. E ela pode até se frustrar no sentido de Ah, eu não vou conseguir fazer desse jeito. Nem quero fazer isso. Vou sair daqui. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas quando a gente mostra esse tipo de desenho. Fica simples. Fica simples. A gente consegue fazer desafios com as crianças. Ah, vamos desenhar o seu fone de ouvido. Como se ele fosse um personagemzinho. Quais são as formas que tem esse fone de ouvido? Ah, esse fone de ouvido aqui. Ele tem um formato circular aqui. Que é o negócio do fone. Ele tem aqui um outro circular. Que é onde a gente coloca o ouvido. Aí ele tem aqui um arco. Que é quando a gente faz a... Coloca na cabeça. E aqui a gente tem um outro fone de ouvido. Tá vendo? Então assim, identifica as formas. Distorte essas formas depois. E transforma elas no personagem. Meu, vocês não tem noção de como isso ajuda a criança A perceber melhor onde ela tá. O ambiente que ela tá envolvida. As coisas que ela tem perto ali. Além de estimular muito a criatividade. Por falar em criatividade. Vamos contar uma história aqui. Vou mostrar pra vocês. Como é que a gente transforma isso em... Uma... Uma arte mesmo. Falando de temas, né? Deixa eu até escrever aqui pra quem tá chegando. A gente tá falando aqui, gente. Vocês não vão conseguir ver aí. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Aqui, ó. Estamos falando de doodle. Opa, não é do dó. É doodle art. Certo? É disso que a gente tá falando hoje. Eu tô mostrando a aplicação disso. Principalmente pra educação. Como é que a gente pode estudar melhor com isso. Vamos dar um exemplo aqui. Como o exercício. De como a gente pode contar uma história. Usando esse estilo de desenho aqui. Essa técnica. Vamos pensar num tema aí. Me ajuda aí, quem tá aí. A pensar num tema qualquer. Fala alguma coisa aí, ó. Galera que tá chegando. One Piece, Carol. Marcio tá aí também. Edilene. Vou até comer o óculos aqui, cara. Pra eu conseguir ver os comentários melhor. Viborge chegou aí também. Galera, tá chegando. Vamos pensar assim, ó. Imagina que a gente tem aqui um tema escola. Boa. Volta às aulas é o nosso tema. Vou até fazer de outra cor aqui, ó. O nosso tema é... Vamos escrever aqui, ó. Vamos fazer um briefing primeiro. Tema. Volta às aulas. Certo? Volta às aulas. Olha que exercício legal pra fazer. E outra, assim. Eu tô falando muito de educação. Falando isso pra crianças e tal. Mas esse tipo de desenho aqui, esse estilo de desenho, ele é um estilo extremamente terapêutico. Não sei quem lembra aí, um tempo atrás teve uma moda muito grande, assim, dos livros de pintura, né? Que era o Jardim Secreto. Tinha vários tipos de livros que tinham páginas pra poder pintar e eram livros terapêuticos, né? Livros pra você poder relaxar e tal e usar a pintura pra relaxar. Todos aqueles desenhos que as pessoas pintavam pra relaxar eram doodles, né? Então são doodles que ele tem essa característica. Como ele é um desenho bem despretensioso, ele é um desenho que vai se completando. Ele não tem fim. A gente pode criar doodles aqui o tempo inteiro. É um desenho que funciona muito bem pra terapia. Então não só pra criança funciona, mas ele funciona pros adultos também. E isso é muito legal. Então vamos pensar aqui no tema volta às aulas. E aí, a gente vai pensar em elementos que a gente vai colocar nesse desenho das voltas às aulas, certo? Tô mostrando aqui como é... Tudo isso que eu tô fazendo aqui, gente, nesse primeiro momento, tudo isso que eu tô fazendo é como eu crio as coisas. Como a minha cabeça funciona pra criar esse tipo de desenho. Então eu tô... O que eu só pensaria, eu tô pensando alto e escrevendo aqui com vocês, tá? Pra vocês entenderem como é o processo. Tema volta às aulas. Então o que a gente pode colocar numa composição aqui de materiais pra volta às aulas? A gente tem lápis. Vamos fazer aqui, ó. Uma listinha. Lápis. A gente tem borracha. Vamos colocar alguns aqui. A gente tem borracha. A gente tem caderno. Caderno. A gente tem aqui estojo. A gente tem mochila. Tá bom? Vamos colocar mais algum? O que a gente pode pôr mais aqui? Caneta, né? Vamos pôr caneta. Caneta. Tá bom. Vamos usar esses objetos aqui, ó. A gente tem uma listinha. Podia pôr um monte aqui, mas a gente vai colocar só esses. Então a gente vai usar esta lista de materiais pra criar um doodle aqui que vai servir pra poder pintar. Eu faço direto com as meninas aqui, gente. De fazer o desenho aqui no computador, imprimo e elas pintam. Ou a gente faz no papel, elas contornam e pintam. Porque tem esse benefício terapêutico, né? Esse estilo é muito característico por isso. Então vamos começar aqui a fazer, ó. Eu tenho aqui essa listinha. Deixa eu subir um pouco aqui pra gente não perder o espaço. Eu vou fazer aqui do lado com vocês, tá bom? Deixa eu trazer aqui pro lado. Quando eu olho pro lado aqui é que eu tô olhando pro meu monitor, tá? Pro meu painel de controle aqui. Nós vamos fazer esse desenho aqui agora. Então tá bom. Primeira coisa. Eu tenho que ter esses objetos. Aí a gente vai desenhar esses objetos todos, certo? Depois a gente vai fazer uma composição com eles. Como é que eu gosto de fazer? Eu gosto de pensar primeiro nas formas de cada um. Então nós vamos desenhar as formas aqui, tá? O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou escolher aleatoriamente um desses. Vamos escolher primeiro aqui a mochila. Então qual que é a forma da mochila? Vamos fazer uma mochila aqui, ó. Só o formato dela, tá? É um retângulo. Não precisa ser perfeito. A gente tá na hora, tá na parte do esboço ainda. Então a gente tem um retângulo aqui que é onde vai ficar a mochila. Aí, uma das características das composições feitas em Doodle Art é que esses objetos, eles estão todos interagindo, né? Então eles estão interligados ali. Um tá atrás do outro, um tá na frente do outro. Eles formam meio que um leque, assim. Então dá pra fazer composições bem bonitas com isso. Então eu vou fazer isso aqui. Vamos colocar o caderno aqui, por exemplo. O caderno é um pouquinho menor que a mochila. Olha lá. O formato do caderno. Coloquei o caderno aqui. Aí do lado de cá, eu vou colocar o estojo. O estojo, ele tem esse formato aqui. Vou fazer o zíperzinho. Eu já tô pensando em como fazer, tá? E algumas canetas pra fora aqui, ó. Caneta, caneta, caneta. Beleza. Aí eu vou ter lápis e borracha. Então eu posso jogar uns lápis meio soltos aqui, ó. Lápis vai tá aqui. Aí eu faço um outro lápis aqui. Faço um outro lápis aqui. Vou deixar meio aleatório o negócio. Mais um lápis aqui. Borracha também. Vamos fazer uma borracha saindo aqui de trás da mochila. Faz uma outra borrachinha aqui. Outra borracha aqui embaixo. Beleza. Já fiz tudo, ó. Lápis, borracha, caderno, estojo, mochila, caneta. Tá bom demais. Então assim, eu tenho uma composição bem simples com todos esses elementos. Aí eu vou desenhar esses elementos aqui e vou começar a compor essa cena pra deixá-la mais completa. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pra vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu ver se vocês vão ver bem aqui. Aí. Aí, tão vendo bem aí, né? Boa, tão vendo bem. Show de bola. Tá vendo, ó. Agora o que eu posso fazer aqui? Eu posso começar a encher de coisa aqui. Eu posso pôr um outro caderno aqui. Por exemplo, ó. Mais um caderno aqui atrás. Eu posso colocar mais lápis. Mas eu posso acrescentar várias outras coisas aqui. Esses são os elementos da minha cena, tá? Vou deixar mais fraquinho. Pra eu fazer esses elementos agora mais fortes. Vou deixar bem transparente aqui, ó. Pra gente conseguir fazer melhor. Vou fazer de outra cor. Ó. Agora eu vou pegar essas formas simples que estavam aqui, certo? E vou começar a transformar ela nos objetos. Transformar ela nesses elementos. Aí eu vou fazer. Vamos fazer uma mochila. Ai, vamos. Eu não sei desenhar uma mochila. Pega uma foto na internet. Pega a mochila aí de que tem em casa. Tenta identificar quais são as formas dessa mochila. E o que tem nela. Os elementos que formam essa mochila. Pra você poder representar. Não tem uma regra pra fazer. O importante aqui é o que? É qualquer pessoa olhar pra isso e conseguir ver uma mochila. Se você alcançar esse objetivo. Sua missão tá cumprida. Então, ó. Vou fazer a minha mochila aqui. Uma mochilinha com os botão, o bolso aqui. Um outro bolsinho aqui. Com zíper. Mais zíper aqui. E uma alça aqui. Ó lá. Temos uma mochila. Beleza. Agora, o que eu posso fazer nessa mochila? Vamos fazer um rostinho? Vamos fazer um rostinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Olhinho. E boquinha. Bem simples. Temos uma mochila. Vamos fazer um caderno? Vou dar uma distorcida nas formas do caderno aqui, ó. Fazer uma molinha. Tá vendo que eu não tô me preocupando muito com detalhe? Mais uma molinha. E aí, eu vou fazer também. Olhinho. Agora, eu vou fazer um olhinho meio com brilho, assim, ó. Quando a gente tem um desenho mais fofinho ainda, muita gente chama de kawaii. É um estilo mais kawaii. Mas aí, ele tem algumas características diferentes do doodle. Caderno. Vamos fazer umas páginas aqui, ó. Páginas. Beleza. Aí, aqui, eu vou ter o que? Estojo, ó. Vamos fazer um estojo mais fofinho, assim, ó. Pera aí. Fazer um estojo mais fofinho. Mesma coisa. Olhinho. Lembra de fazer o olhinho que vai ficar legal. Boquinha sorrindo. Aí, eu vou fazer o zíper de estojo aqui. E canetas saindo, ó. Caneta aqui. Uma caneta aqui. Tá vendo que são desenhos simples? O que que eu tô... O que mais tá prezando aqui é as características de cada elemento. Não são os detalhes de cada elemento, mas as características. Lembra? O grande objetivo é eu conseguir olhar pra isso aqui e saber o que que é cada coisa. Mais uma caneta aqui, ó. Ó o Bernardo falando. Estou fazendo o curso. Estou adorando. Que legal, Bernardo. Que bom, cara. Que bom que você tá adorando. Vamos lá. Vamos continuar. Ó. Borracha. Faz a borracha. Lápis. Lembra que eu mostrei o lápis ali no começo? Vamos fazer vários lápis aqui, ó. E aí eu vou mostrar como a gente completa esse desenho. A gente pode fazer um pincel também. A gente... Meu, a gente pode inventar tanta coisa, gente. Pode fazer cola bastão. Lembra? O tema é voltas aulas. Então a gente pode fazer tudo o que envolve as voltas aulas. Que vai ficar legal. Ó lá. Maravilha. Agora tem uma coisa muito legal. Tem gente que usa mais. Tem gente que usa menos. Eu gosto de usar. Quando a gente vai fazer um estilo doodle com tema, né? No caso esse tema, voltas aulas e tal. Tem uma coisa que eu gosto muito de usar que são padrões. Que são padrões? Padrões são coisas que se repetem em um determinado padrão, óbvio, para poder compor essa cena e completar ela. Vou dar um exemplo. A gente pode fazer aqui, ó. Várias estrelinhas. Isso são padrões. Várias estrelinhas só para completar essa cena. Só para preencher um pouco esse buraco aqui. A gente pode fazer aqui, por exemplo, arcos. Esses dois últimos aqui ficaram meio estranhos. Arcos. Olha que legal. A gente pode fazer aqui, por exemplo, linhas. Uma maior, uma menor. Uma maior, uma menor. Uma maior, uma menor. Linhas. A gente pode fazer aqui bolinhas. Tudo isso são padrões que a gente pode usar para completar a nossa cena, completar a nossa composição. E deixar ela mais rica. Deixar ela mais bonita, literalmente. Olha que legal. Eu fiz muito pouca coisa aqui. E eu já tenho um desenho bem bacana. O que vocês acham? Já não ficou legal? Vou fazer uma sombrinha aqui. Olha como já ficou bacana. E aí, a grande sacada disso aqui é que não tem limite. A gente pode começar a acrescentar coisas aqui. Eu posso acrescentar uma pilha de livros aqui, por exemplo. Livros. Vou fazer um outro livro aqui embaixo. Um pouquinho mais para cá, para ficar uma perspectiva. Pilha de livros. Aí, um livro em cima do outro. Posso fazer uma pilha de livros. Eu posso começar a acrescentar coisas, gente. Até o infinito aqui. Isso é muito legal, porque como eu falei. Mantenha o foco. A gente se mantém focado quando a gente está fazendo isso. A gente entra em estado de flow. Então, a gente mantém o foco aqui quando está fazendo. Vou fazer um outro estojo aqui. Estojo duplo. A gente mantém o foco. A gente presta muita atenção no que a gente está fazendo. Então, aquilo que eu falei da percepção. A gente melhora muito a forma de enxergar as coisas. Eu já fiz tanto isso, gente. Eu já fiz... Vocês já devem ter visto isso em... Tipo, parede de restaurante. Vocês já viram? Parede de lanchonete e tal. Sempre tem esse tipo de desenho, assim. Eu fiz algumas coisas já para a cafeteria. Para a barbearia. Porque são temas legais, né? São bons temas que funcionam muito bem. Então, cara, a gente pega esse tema aqui. Volta às aulas. E aí escreve bem legal, assim. Volta... Não com essa letra, né? Estou fazendo rápido aqui. Mas só para vocês verem como a gente pode compor. Ou então fazer o contrário, né? Deixa eu apagar aqui. Fazer tipo assim, ó. Volta às aulas. Volta, põe o as aqui. Põe o as mais de letra, né? Tipo... Volta às... E aí escreve aqui... Aulas. Olha que legal que fica. E é uma forma simples. E eu estou dando o exemplo do Volta às Aulas aqui. Mas a gente pode usar isso, por exemplo, aí trazendo para... Isso, ó a Carol falando aqui, ó. Tipo nas paredes de quadro negro. Exatamente. Exatamente. Eu estou dando esse exemplo aqui de uma coisa até mais comercial e tal. Mas pensa nisso quando a gente vai fazer, por exemplo, com as crianças alguma coisa. Vamos levar isso para a educação, né? Então, pô... O que que a gente pode... Vou levar para a educação em dois níveis, tá? A educação escolar, né? E a educação em casa mesmo. Então, por exemplo, na escola a gente vai ter um trabalho de ciências sobre as propriedades da água. Sei lá, estou viajando aqui. Trabalho de ciências sobre as propriedades da água. O que que a gente pode fazer num estilo desse aqui? Além de fazer os mapas mentais, né? Um mapa mental e tal. A gente pode desenhar nuvens. A gente pode desenhar cubos de gelo. A gente pode desenhar garrafas geladas. A gente pode desenhar uma cachoeirinha. A gente pode desenhar gotinhas de água por aqui. Sabe? Olha lá, gotinhas. Tem muita informação que a gente pode colocar aqui. Que para a criança vai ser sensacional. A criança vai absorver de uma maneira divertida. Estou incomodado com esse volto aqui que não está no meio. Vou trazer ele para o meio aqui só para... Tirar meu incômodo. A criança vai associar aquilo de uma maneira muito mais divertida. E ela vai literalmente entender a matéria. Por quê? Porque ela vai lembrar dos elementos. Vai ser um exercício divertido de fazer. Quando a gente vai falar de... Educação em casa. Uma coisa que a gente já fez aqui, por exemplo. É quais os brinquedos que a gente queria separar, guardar e quais os brinquedos que a gente queria doar. Então, pô, vamos desenhar aqui ao invés de só fazer uma lista e tal. Para passar tempo mesmo. Para poder não ficar no celular o tempo todo. Enfim, criar esse tipo de coisa. Vamos separar os brinquedos. Ah, tem uma LOL. Tem aqui uma bola. Tem aqui uma flauta. Tem aqui uma outra boneca. Tem um tecladinho de brinquedo. Enfim. A gente vai separando. Beleza. Agora vamos compor esses elementos todos juntos aqui. E vamos pintar depois. Então, assim, ó. Faço isso aqui. Imprimo. No meu caso aqui, como vocês, eu estou fazendo dentro de uma... De uma lousa virtual, né? Numa mesa digitalizadora. Posso até falar mais disso para vocês outro dia. Que se usa muito nas escolas. Dá para usar também nas escolas para poder ensinar. Mas dá para fazer isso no papel. Faz no papel. Contorna bonitinho. Bota as crianças para pintar. Vai pintar junto. Vamos fazer junto. Dá para fazer umas folhas gigantes. Cartulina. Não tem limite, literalmente, para trabalhar com esse tipo de estilo. E o mais legal é que ninguém precisa ser um desenhista profissional para poder fazer nesse estilo. É óbvio que você precisa entender um pouquinho de traço, de forma. Se você quiser trabalhar com luz e sombra e tal. Mas o que mais você precisa saber aqui é conseguir passar uma imagem da sua cabeça para o papel de maneira simples. O nosso objetivo aqui sempre é fazer as pessoas entenderem que aqui tem lápis, aqui tem lápis, aqui tem borracha, aqui tem mochila, aqui tem caderno, aqui tem estojo. Se conseguir entender que tem, a nossa mensagem foi passada, a nossa missão foi concluída. Então, esse é o grande objetivo. O que você precisa aprender? Precisa aprender a colocar uma imagem na sua cabeça no papel, treinar essa percepção. Quando eu falo você, eu estou falando mães, estou falando pais, estou falando crianças. Para passar para a criança é bom saber também. Mas se a criança estiver assistindo, ela vai conseguir do mesmo jeito. A grande sacada é essa. É entender, primeiro, o que eu quero fazer. Vocês viram, a gente fez uma lista aqui com os elementos. Olha só como é o planejamento. Não é só sair desenhando, né? A gente fez uma lista aqui. Pegamos um tema. Transformamos esse tema em lista. O que eu vou colocar nesse tema? Aí, beleza. Coloquei aqui lápis, borracha, caderno. Fiz a lista dos elementos que eu quero colocar na minha cena. Agora eu vou ver essa cena na minha cabeça. Cada elemento. Qual é a forma de cada elemento? Ah, o lápis é feito com um retângulo mais um triângulo. O caderno tem o formato de um retângulo, mas ele é um pouquinho maior que o lápis. A mochila é ainda maior que o caderno e que o lápis. E tem o formato de um retângulo, com outro retângulo dentro. Vocês estão conseguindo entender? Próximo passo é conseguir enxergar essas formas, proporções, em cada um dos objetos, cada um dos elementos. Feito isso, aí depois disso entra a técnica de desenho, que é melhorar o traço, melhorar as formas, distorcer as formas para poder ter esse desenho mais bem feito, ter esse desenho mais completo, para só depois ir para a pintura. E aí também pode entrar a técnica de pintura com luz, com sombra, para poder deixar esse desenho mais bonito, literalmente deixar esse desenho mais divertido até e prazeroso de ser feito. Porque a grande sacada aqui é essa. É um tipo de ilustração, é um tipo de desenho que todo mundo gosta, todo mundo gosta de fazer, todo mundo gosta de ver, que é legal de ver, olha como é bonito assim, ele é agradável de ver. E é muito terapêutico. Caramba, pintar isso aqui é maravilhoso. No caso de desenhar a partir de formas geométricas, fica mais fácil, muito mais fácil. É o melhor jeito de fazer, Carol. É o jeito que eu ensino, é o jeito que eu já ensinei para mais de 20 mil pessoas, 27 mil, é o jeito que eu mostro aqui no livro, no Aprenda a Desenhar do Zero, que eu lancei em 2017, 18, se eu não me engano. É todo o meu método de ensino, nos meus cursos online, todos eles são baseados em figuras geométricas. Se você dá uma olhada depois no link da minha bio, você vai ver todos os detalhes do curso e você vai entender como é que você pode usar isso, não só para desenhar, para o seu desenho ficar melhor, para você desenhar melhor em qualquer estilo, mangá, realista, caricatura, qualquer um, mas como usar também para estudo, para estudar melhor, para aprender melhor as matérias. No dia 3, no próximo dia 3, no sábado, dia 3, eu vou fazer uma live com uma escola lá de Portugal, eu já coloquei um post aqui falando isso, a gente vai fazer uma live em conjunto, com uma escola lá de Portugal, vai ser no YouTube, o link está na bio, inclusive, eu vou falar exatamente isso, é uma escola de reforço, a gente vai falar de matemática, eu vou mostrar como desenhar a matemática, como é que você pode estudar matemática desenhando. vai ser muito legal fazer, e vocês vão ver que vai ser divertidíssimo, o link para poder participar vai ser de graça, essa aula vai ser uma aula bem completa, como escola de Portugal, e o link está na bio, vocês podem dar uma olhada lá, vai estar escrito eu desenho matemática, é só clicar lá para poder se inscrever, e assistir de boa, para poder ver pelo YouTube no sábado de manhã, tá bom, sábado às 8 da manhã ou 9, clica lá que vocês vão ver. Eu desenho matemática, a Isabela, minha filha, o ano passado, ela saiu de 6.4 em matemática, para 9.2, só desenhando, muito louco, funciona, funciona, é um processo, óbvio, não é só sair desenhando, tem todo um processo, uma metodologia, mas funciona demais, eu vou falar mais sobre isso, nas próximas lives, toda segunda-feira vai ter live aqui, sobre um tema diferente, vocês podem me mandar os temas aí, inbox também, mas eu já tenho algumas coisas, vai ter convidado também, enfim, vai ser bem legal, certo? Deu para entender? Curtiram aqui? Basicamente, é isso, o Doodle, ele tem essa característica, é um desenho sensacional de fazer, é um desenho divertido, é um desenho gostoso de ser feito, e eu recomendo que todo mundo desenhe Doodles, porque além de melhorar, ter todos esses benefícios cognitivos, que eu falei, de coordenação, de percepção e tudo, ele tem um benefício terapêutico, que é sensacional, sabe? Quem tem problema de ansiedade, por exemplo, com esse tipo de desenho aqui, controla muito bem, muito bem mesmo, certo? É isso, gente, tamo junto, convidem mais pessoas para as próximas lives, segunda-feira eu estou aqui de novo, e, claro, com um tema completamente diferente, tamo junto, a gente se vê no sábado, com essa live aí, com a galera de Portugal, e na próxima segunda, aqui às sete e meia da noite. Obrigado, fiquem com Deus, boa semana para todo mundo, aquele abraço, valeu! E aí Obrigado.